Portela, diga aí onde é que você vai estar esses dias. Aqui, minha gente, é Portela Sulco, um dos grandes artistas da Bahia, que com a banda Abatá, junto com a Luísa Menezes, faz a festa na Bahia. Dê a sua programação e pra hoje a gente já postar. A minha programação são todas as segundas no verão, até o Carnaval, com o Cortejo Afro, com Daniela, Ivete, Brau, Caetano e companhia limitada. Tivemos Magari, Seu Jorge, Luiz Melodia e estamos esperando vocês lá no Cortejo Afro na segunda-feira e tem também domingo as salvas na Cantina da Lua, que a Azulca tem um happy hour e a tarde. Valeu, Portela. Obrigado, meu amigo. Um abraço.